Aqui, o objetivo é disseminar uma cultura de segurança para profissionais da segurança do trabalho, através de workshops e treinamentos. Nossos clientes têm acesso aos produtos e soluções 3M, e com a orientação de técnicos e especialistas, podem avaliar, manusear e testar as que melhor atendem as suas necessidades. Além da elevada proteção, os produtos 3M são desenvolvidos para promover um alto grau de conforto para o usuário final, aumentando a aceitabilidade e a produtividade do trabalhador.